Black Friday aqui na Gazin, pode estourar, vamos estourar, vamos estourar, é explosão amigão, tamo ao vivo no TBC agora, bom dia pra vocês Rael Espíndola, aqui na Gazin meu amigo, os preços estão pequenininhos, é a Black Friday, aproveita agora, se perder essa, é só no que vem bonitão, vem pra cá. O negócio é o seguinte Rael, a coisa aqui, a coisa aqui tá da seguinte maneira, os gerentes perderam a cabeça, meu amigo, é um preço menor que o outro, eu provo, eu provo, você quer ver? Olha, olha essa TV, presta atenção meu amigo, essa TV, tem set, olha os gerentes ali ó, tão tudo amarrado, é, ó, deu a doida, tão de camisa de força amigo. Essa TV, 70 polegadas, ela tem comando de voz, você pega o controle e fala assim, é, TVC canal 13.1, de 5,999, 70 polegadas, de 5,999, tá vivo aí também, pode chegar mais pra cá moça, olha aqui ó, a gente rasga o preço velho, agora, hoje, na Black, aqui, você encontra essa TV, de 5.999, vamos até chutar isso aqui ó, vai pra lá, preço velho, meu querido Natanzinho, foca aqui bonitão, 4.299, em 12 parcelinhas, no carnê, 358 reais, pra você pagar de boa, tranquilo, sossegado, olha, olha, olha o Moisés aqui, olha a cara da Miriam, olha a cara do Moisés, amarraram vocês aí? Amarraram nós aqui, o preço baixou, o preço caiu. Mas vocês mesmos colocaram esses preços? Nós mesmos autorizamos esse preço aqui e vem pra cá, vem comprar no Black da Gazin. Ô Moisés, deixa eu te desamarrar aqui, ô Miriam, eu acho, eu acho que nem o pessoal aqui da Gazin tá acreditando no preço que vocês baixaram, por isso que vocês foram amarrados aí, o pessoal tá pensando que vocês estão doidos? Pois é, amarraram a gente por causa dos preços, pra baixar os preços, olha, e esses preços são exclusivos, olha, 3 Lagoas, para 3 Lagoas, esses valores, olha, não perca, porque é no carnezinho, viu? Bota, bota exclusivo, meu, fica, dá trabalho pra baixar esse preço, vem pra cá, vem pra Gazin, vamos desamarrar a Miriam aqui também, coitada da Miriam, coitada, tá passando calor aqui a Miriam, ô Miriam, chega pra cá Miriam, chega pra cá Moisés, porque é o seguinte, eu tô vendo ali, foca ali Natanzinho, esse preço aí, vamos baixar também. Aliás, ô Moisés, faço questão que você vá ali, pra tirar esse preço antigo, rasgar esse preço antigo. Esse preço aqui, ó, de R$ 2,999, a gente vai rasgar esse preço, então preste bem atenção, esse preço aqui a gente vai rasgar agora, e olha o super preço que a gente fez aqui nessa lavadora pra vocês. Presta atenção, bonitão! De R$ 2,99 por R$ 1.873, gente, tá imperdível, e é no carnê da loja Gazin, 15 vezes. Meu amigo, não vai pesar no seu orçamento, ô, 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 minha amiga, vem pra cá, chega aqui, vamos conversar. Você já pensou, você, minha amiga, com essa lavadora aqui, é uma lavadora que vai caber certinho aí na sua casa, é Electrolux, isso aqui você lava tudo, ó, com isso aqui, ó, eu acho que você lava até o marido aqui dentro, hein? Olha, é gigante, gigante! São quantos quilos? 14 quilos, Electrolux, em 15 vezes no nosso carnê, não pode perder essa oferta Black Friday hoje aqui na Gazin. Olha, é só na Gazin, são quantas lojas aqui, meu querido? São duas lojas aqui em Três Lagoas, essa loja aqui no centro de Três Lagoas, e temos também lá na Clodoaldo Garcia. Que maravilha, olha, a loja tá lotada, muita gente ali aproveitando, muita gente aproveitando aqui, a nossa Black, vamos chegar pra cá porque é o seguinte, a Miriam tá aqui, a Miriam tá aqui, pensa num dedo nervoso, é o dedinho da Miriam aqui, ela passou baixando o preço de tudo, essa geladeira, ô, ô, Miriam, minha amiga, nessa geladeira cabe tudo, é uma geladeira pra família, é uma geladeira grandona, cabe tudo aqui, de três novecentos, quantos litros? É uma geladeira de trezentos e setenta e cinco litros, da Brastemp, olha, é uma Brastemp, viu? É, é uma Brastemp, não precisa nem falar outra coisa. É. De três novecentos de noventa e nove, meu querido Natanzinho, vamos arrancar esse preço aqui. Quanto? Por dois, não, cento e noventa e oito, e detalhe, em doze vezes, em quinze vezes, meu Deus, eu até me enganei, é quinze vezes sem juros no carnezinho, parcela de cento e noventa e nove. Ô, Miriam, ô, Miriam, mas eu acho que tem um probleminha aqui, hein? Eu acho que você não viu esse detalhe aqui, eu acho que você não viu. Tá mil reais mais barato! Meu Deus, foi por isso que me amarraram. Mil reais mais barato! Isso mesmo! Mil reais mais barato! Mil reais mais barato! Olha ela aqui! Mil reais mais barato! Olha, olha... Brastemp, olha que linda, você tem o sonho de ter uma Brastemp, você vai falar, eu tenho uma Brastemp. Não tem aquele ditado, fala assim, mas não é uma Brastemp. Não é uma Brastemp, assim, né? Agora você vai falar, eu tenho uma Brastemp. Olha, ela é econômica. Vem pra cá, Natanzinho, vem pra cá, vem pra cá. Natanzinho, abre essa geladeira, mostra a sua futura geladeira, minha dona de casa. Minha amiga, de 3,999... Olha, a Miriam, acho que ela vai ganhar as contas depois dessa aqui, ó. Baixou mil reais! Baixou mil e um reais! A mulher tá doida, vamos amarrar de novo, pessoal, pega a camisa de força de novo e vamos amarrar de novo. De 3,999 por 2,998,50. Em 15 parcelinhas pequenininhas. O que a gente compra hoje, Miriam, com 199,90 por mês? O que a gente compra? Hoje você vai no mercado, você sai com duas sacolas na mão, não é verdade? Então, olha, 199 reais você pode trocar a sua geladeira. Você que tá nos assistindo agora, você quer trocar, tá chegando o Natal, vai chegar a família, vai vir os amigos, vai vir a sogra. E a geladeira não dá conta. Vai vir o sogro e a geladeira não dá conta. 200,00, nem, 199 reais a parcela no carnezinho, sem juros. Você vem na Gazinha, olha, tem a pronta entrega. Temos aqui, ó, já a pronta entrega pra você. Ah, é? Isso. Pronta entrega. Então, ô Alessandro, já joga nas costas aqui, ó, e já vamos carregar duas pra TV ali, tá bom? É pronta entrega, minha amiga. Vamos aproveitar de 3,999 por apenas 2,998. Vamos repetir o preço, minha querida Miriam, vamos mostrar de novo, Moisés mostrou ali pra gente. Mas vamos mostrar novamente, o pessoal aqui tá doido pra vender. Mas o pessoal tá vendendo muito. Olha, tem gente que não conseguiu nem sair pra almoçar hoje, é porque tá aqui, tá vendendo. Olha, vamos mostrar novamente essa lavadora, essa lavadora Consul. Olha o precinho, olha o precinho. Essa aqui tá barata, apenas 1.873. Olha aquela ali, ó, é Electrolux. Essa Consul, 1.873 em 15 parcelas pequenininhas. Essa Electrolux, olha, qual que era o preço mesmo, minha querida Miriam? A gente vendia ela a 2,299 e agora tá por 1.873 e detalhe, não existe ninguém hoje no varejo que faz um preço desse igual a Gazin Faz. Não existe. Olha, o preço tá tão bom que as coisas tá até caindo aqui na loja. Que beleza, que beleza. Vem aproveitar, meu amigo, vem aproveitar, minha amiga, de 1.873,50 por apenas 15 parcelinhas. Olha, era, era, era quanto mesmo, meu querido Moisés? É isso aí, era 2,299, nós abaixamos pra 1.873, parcela de 124,90. É no carnê próprio da Gazin, vem você correndo pra cá. Duas lojas pra melhor te atender aqui em Três Lagoas, uma aqui no centro de Três Lagoas, na Rua Paranaíba, outra na Clodoaldo Garcia, loja 1 e loja 2. Então vem conferir as ofertas e adquirir a sua máquina hoje ainda no Black Friday. Que maravilha, tem tudo aqui, Natanzinho. Olha, aqui você encontra aquela TV pra fazer a diferença na sua sala, você encontra aquele ar-condicionado. Tá quente, né? Vamos trocar esse ar-condicionado da casa aí. Tem aquele forno micro-ondas, tem aquela fritadeira, a cadeirinha de praia. Tá te esperando também? Tem tudo aqui, é isso? É isso aí, ó, cadeira de praia por R$ 69,90. E olha, eu gostaria de avisar aqui, pessoal, estoque limitado, tá? De repente, tem pilhas de produto, mas é estoque limitado. Então aproveite, não deixe pra amanhã, porque de repente você pode vir e não tem mais o seu produto. Então aproveita, a loja está recheada de produto, porém nós vendemos bastante. Eu sei que não tem a manhã, então aproveita, não perca tempo. Aproveita, corre. Depois não vai... Não vai ficar de mimimi. Olha, o Moisés está aqui, a Miriam está aqui, pessoalmente rasgando os preços pra que você faça muita economia. E pra finalizar a nossa participação aqui, eu gostaria de agradecer por vocês abaixarem os preços mesmo, de verdade, porque o Três Lagunhas se precisa. A gente sabe que aquela parcelinha do 13º já caiu. O pessoal vai gastar com muita consciência. Então, tem que vir pra Gazin pra fazer a economia de verdade. É isso, Moisés? É isso daí, todos estão convidados. Vem pra Gazin, vem participar da maior black do Brasil, que é aqui na Gazin, né, Miriam? Os endereços das lojas? Aqui na Rua Paranaíba e na Clodoaldo Garcia, após ginásio de esportes. É isso aí, Miriam, a Gazin não tem boca, não tem chororô, não tem mimimi, vem pra cá. Vem pra cá porque é a única empresa do varejo que entrega e monta grátis, sem cobrar nada do cliente, tá? Sem cobrar nada do cliente, entrega e montagem, a melhor entrega e a melhor montagem aqui de Três Lagunhas. Vem pra Gazin, olha, se você ainda não sabe o que você vai comprar, eu quero te fazer um convite. Eu e o Moisés, vem até a loja pra você sentir essa emoção de estar aqui dentro. Chega a arrepia. A hora que você colocar o pé aqui, eu tenho certeza que tem algum produto que você vai se encantar e você vai querer comprar. Então a gente te convida a vir até a Gazin. É isso aí, vem pra Gazin, vem fazer economia de verdade. A loja tá lotada, um pedaço da equipe tá almoçando ali, mas outra equipe aqui, ó. O pessoal tá ali, ó, esperando você. Ó, ali o rapaz tá chegando ali, ó, parece o Murilo Ruff ali, ó. Tá chegando ali pra comprar. É, eu acho que é o Murilo Ruff, vou dar uma olhada ali. Ó, meu querido Israel Spindler, é com você. Eu sigo aqui da Gazin. Eu acho que eu vou levar esse forno micro-ondas. Eu acho que eu vou levar esse forno micro-ondas.